É, meus amigos, este foi um ano aí de muitas oportunidades pra franquia Mortal Kombat que, na minha humilde opinião, foram oportunidades aí perdidas pela galera da Warner ali que eu acho que não soube aproveitar muito bem o material que essa franquia proporciona pra eles, entendeu? E também pra nossos fãs. E é sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui hoje, pessoal. Sobre o filme de Mortal Kombat, né, lançado esse ano de 2021, a animação também, Battle of the Realms e também falar sobre Mortal Kombat 11, cara. Porque, por mais que o jogo tenha sido um sucesso nesse ano de 2021, pelo menos, ele decepcionou bastante. Saudações deles, eu sou Caio Nobre. Vamos lá comentar aqui, cara, discorrer um pouco, né, sobre como eles poderiam ter aproveitado melhor cada um desses materiais que eles lançaram sobre a franquia Mortal Kombat nesse ano. Então já aproveita também pra poder deixar o seu likezinho aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E aproveitem a promoção especial da ProPlay Energy nesse mês de novembro, que já está acabando, onde na compra de um energético em pó, vocês ganham mais um pra poder levar pra casa aí. E vocês ainda podem aproveitar o nosso cupom de 20% de desconto, que é o MEIALUA20, pessoal. Acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e corre lá, porque o negócio já tá acabando, hein, galera. Então vamos lá, meus amigos. Começando aqui, inicialmente, com o filme de Mortal Kombat 2021, que veio primeiro aí, dentre esses outros pontos que nós vamos comentar daqui a pouquinho, né? Porque é o seguinte, cara. Quando o Mortal Kombat 2021 foi anunciado pra nós, mesmo antes do seu anúncio oficial, né? Quando a gente tava reunindo algumas informações, nesse período a gente ficou bastante cético, até mesmo por conta de alguns roteiros que eles tinham vazado aí, que traziam algumas informações bastante preocupantes e tudo mais. Mas beleza, a gente ficou ali esperando e tal, e aí eles mostraram pra gente, finalmente, o trailer do filme do Mortal Kombat, que sim, hypou pra caramba, mano. Eu não sei se vocês se lembram aí. Vocês podem até ver o vídeo do trailer do filme do Mortal Kombat aqui no canal, cara. O tanto que eu e o Alanis ficamos empolgados com ele quando ele foi mostrado, entendeu? Porque Hiroyuki Sanada lá de Scorpion, Joe Tasning de Sub-Zero e tudo mais, até o próprio Cole Yang, ele parecia ser bastante interessante, pelo menos naquela época. Mas, quando esse filme saiu, galera, assim, por mais que ele tenha lucrado bastante, muitas pessoas tenham gostado pra caramba do filme, enquanto outras odiaram, como eu comentei no vídeo aí recente, falando sobre uma continuação que deve acontecer, ele teve sim diversos problemas, que a gente já comentou em nossa análise aí, principalmente, né? Que é uma questão, assim, de aprofundamento dos personagens que acho que precisavam um pouco mais, alguns ali que foram sub-aproveitados. O Cole Yang, ele foi um personagem que, no final das contas, ele é realmente descartável, como dissemos lá no vídeo também, não precisava de ter ele ali. Eles podiam ter utilizado o talento do ator ali pra outro personagem da franquia Mortal Kombat mesmo. E o filme acabou não tendo o torneio que todos esperavam ver acontecendo no filme, né? Eu, particularmente, acho que até comentei isso na nossa análise, não ter o torneio, eu achei que foi uma ideia interessante pra gente poder se aprofundar um pouco mais na lore do Mortal Kombat, dos personagens ali, entender melhor como é que aquele mundo funciona, as aspirações dos personagens que estão ali envolvidos e tal. Só que a execução, o problema foi esse. A execução, como eles fizeram o negócio, é que não ficou muito legal, entendeu? Aí ficou um filme meio que picotado de uma maneira esquisita. Obviamente, algumas coisas ali ficaram bem legais, caracterização de alguns personagens. O Hiroyuki Sanada mesmo de Scorpion ficou muito foda. Porém, eu achei a participação dele muito pequena para o ator que eles contrataram ali, entendeu? O Joe Tadden ficou muito foda de Sub-Zero. Eu gostei da caracterização do Kung Lao. O Kano também eu achei bastante divertido. Então, assim, tiveram pontos positivos em termos de caracterização, fanservice e até mesmo algumas lutas ali, não todas, entendeu? Principalmente a do Scorpion do Sub-Zero no início. Então, assim, eles tiveram ideias boas, mas no final das contas, no somatório de tudo, o filme acabou decepcionando. E por que eu falo que foi uma oportunidade perdida? Porque, com todos esses problemas aí, se eles tivessem feito melhor, o Mortal Kombat 2021 poderia ter sido o melhor filme de games criado até hoje, cara. Ele tinha esse potencial, a gente comentou isso quando a gente falou sobre o trailer dele aqui, sabe? Então, por isso que eu considero que eles perderam, sim, uma oportunidade com esse filme. E aí, o próximo que nós temos que comentar aqui, galera, é, sim, o Mortal Kombat Battle of the Realms. A animação aí de Mortal Kombat que chegou nesse ano. Tivemos o Scorpion's Revenge, cara. O problema desse Battle of the Realms foi esse, a expectativa. Por quê? O Scorpion's Revenge foi uma animação foda pra caramba, mano. Fora do comum. Eu acho que vocês concordam comigo aí, pelo menos a maioria das pessoas, pelo que eu vi nos comentários pela internet afora. Mas o Scorpion's Revenge, cara, é uma animação muito da hora. Eu gostei pra caramba. E eu fiquei bastante animado pelo que estava por vir no Battle of the Realms, que deveria seguir a mesma linha, já que é uma continuação direta. Só que aí, meus amigos, o problema maior de tudo, né, foi que eles quiseram inserir coisas demais nesse filme. Como comentamos na análise do Battle of the Realms que fizemos aqui no canal também, né, eles misturaram tantos arcos ali, mas tantos arcos, que muitas lutas e até mesmo personagens ali foram muito mal aproveitados. Eu não preciso nem comentar do próprio Kung Lao, né, tadinho. O bicho virou saco de pancadas desde o Mortal Kombat 9, porque o cara já morreu pro Shao Kahn de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E no Battle of the Realms foi mais uma delas. E lutas que a gente tinha visto no trailer do Battle of the Realms, que a gente queria muito assistir no filme, acabaram sendo resumidas no que está mostrado no trailer mesmo. Tipo, o Quintaro com o Jax e tudo mais ali, por conta justamente dessa correria que eles arrumaram nesse filme aí. Então, pra mim, foi mais uma oportunidade perdida aí deles entregarem uma animação tão foda ou até mais do que o Scorpion's Revenge. Ainda mais que envolvia o último torneio do Mortal Kombat, pra poder salvar todos os mundos e tudo mais. A premissa era bastante interessante. Eles fazerem um torneio final aí pra poder decidir tudo e eles poderiam muito bem ter focado no torneio e o Shinnok ficava pra uma outra animação, entendeu? O plot dele ali. Então, pra mim, foi mais uma oportunidade perdida aí em cima da franquia Mortal Kombat. E aí, nós temos que passar aqui, nós temos que falar, né, do Mortal Kombat 11, né, pessoal? O jogo, todo mundo sabe que foi um sucesso. Apesar dos problemas enormes que ele tem ali, a gente passa muita raiva com o jogo, todo mundo sabe, né? Mas, ele foi um sucesso de vendas, a gente gostou pra caramba também do jogo, apesar desses problemas que eu acabei de comentar, né? Mas eu acho que foi uma oportunidade perdida também. Por quê? Eles quiseram encerrar o projeto, não fazer um conteúdo adicional a mais aí pra ele e tal, pra poder focar no seu novo jogo. E por que eu falo que foi uma oportunidade perdida? Porque o Mortal Kombat 11, com esse cancelamento dele, pra muitas pessoas, ficou com um gosto amargo na boca, sabe? Deixou muita coisa desbalanceada, muito personagem quebrado e tudo mais, e a gente tava na expectativa de vir conteúdo novo. O problema maior não foi nem a falta do conteúdo novo, eu acho que vocês concordam comigo nesse ponto. Foi eles não terem arrumado o seu próprio jogo, entendeu? Que precisava muito de suporte ainda. Eu acho que foi uma oportunidade perdida, sim, deles terem finalizado o Mortal Kombat com chave de ouro, o 11 no caso, né? Deixado o jogo ali redondinho, pra galera continuar aproveitando o que ele tem a oferecer até a chegada, até o anúncio do seu próximo jogo, que provavelmente deve acontecer no The Game Awards agora. Mas não, eles cancelaram o negócio ali, foi em junho, julho, que eles fizeram esse anúncio, e aí a gente ficou, como eu acabei de falar, com aquele gosto amargo na boca, tipo, pô, sacanagem, abandonou nós aqui, os consumidores e tal. A gente tá jogando esse jogo aí cheio de problema, quebrado e tal, e vai ficar por isso mesmo? Pois é, ficou por isso mesmo. Então assim, cara, eu acho que, por mais que 2021 tenha sido um ano de vários conteúdos aí de Mortal Kombat, nós tivemos o filme, live action, nós tivemos a animação, Battle of the Realms, a gente tinha expectativas aí de ver uma melhora no Mortal Kombat 11, mas, pra mim, pelo menos, tá, na minha humilde opinião, pessoal, isso aqui é a minha opinião nesse vídeo, tá, se vocês tiverem algum ponto um pouco diferente para poder comentar, os comentários estão abertos aí pra isso, mas eu acho que eles poderiam ter aproveitado muito melhor aí o nome Mortal Kombat em todas essas mídias. A gente teve muito conteúdo, mas acabou decepcionando mais do que agradando. E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso que eu comentei aqui, com relação ao filme do Mortal Kombat 2021, a animação do Battle of the Realms, o Mortal Kombat 11, pra você, foram oportunidades perdidas também nesse ano de 2021 aí, baseado na franquia Mortal Kombat? Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver os comentários de cada um e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais... e fomos, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho